Gente, eu tô andando na rua Já tem quase um quilômetro Tem um cachorrinho me seguindo Ai gente, tô morrendo de dó Só que eu já tenho dois cachorros Lá em casa E ele tá nos seguindo, olha só Que fofo Eu vou ver se eu arrumo um dono pra ele Tardinho, gente Olha só Ele nem me conhece Mas ele tá nos seguindo O bichinho tá com sede, cansado Acho que eu vou ajudar esse cachorro Porque eu fico com dó do bichinho Olha só Tá doido Não custa nada ajudar um animal Olha só, gente O cachorro tá me perseguindo O cachorro tá me perseguindo Desde lá da BR Tô indo lá Não conheço cachorro Não sei se tem dono Só vou colocar o celular Olha só Tardinho Toda assustadinha Vamos lá, meu filho Eu vou te levar pra casa Eu vou te levar pra casa E aí